Não tem nada pior do que você correr atrás de um sonho e se ver barrado pela burocracia, dúvidas, dificuldades, não é mesmo, gente? É verdade. E é por isso que além dos conteúdos que a gente publica aqui no YouTube e lá no Instagram, a gente resolveu te oferecer um outro tipo de ajuda que pode ser muito importante pra você se você estiver preparando uma mudança pra Espanha, se você já morar aqui ou mesmo se você estiver vindo pra cá a passeio. Então fica de olho nesse vídeo que a gente vai te explicar exatamente como que a gente pode te ajudar. Olá humano, tudo bem com você? Somos uma família apaixonada por animais e por viagens e estamos morando agora aqui na Europa. É isso aí, a gente tá sempre em busca de uma vida com mais qualidade e liberdade. E pra gente qualidade de vida também é poder contar com algum tipo de ajuda nos momentos que a gente precisa. Com certeza. E é por isso que nesse vídeo aqui a gente vai te contar sobre a consultoria particular que a gente começou a oferecer pra quem precisa de algum tipo de orientação relacionada à Espanha. E no primeiro tópico nós vamos te contar o porquê você pode precisar de uma consultoria. O segundo tópico nós vamos te contar como funciona a nossa consultoria particular. E o terceiro e último tópico, por fim, nós vamos te dar algumas orientações finais caso você tenha algum interesse. É isso aí, olha só, a gente lançou há poucos dias o nosso novo site www.morarnaespanha.com.br Lá nesse site a gente tem oferecido diversos serviços pra quem mora, quer morar ou simplesmente quer passar um tempo aqui na Espanha. E entre esse serviço que a gente já oferece e ainda vai oferecer, a gente na verdade deixou mais organizado um serviço que a gente já ofereceu desde que a gente lançou esse canal aqui o nosso Instagram, que é a nossa consultoria particular. Ó, muita gente fica em dúvida se precisa ou não contratar algum tipo de consultoria, de assessoria. E se você tiver essa dúvida a gente fala um pouco sobre isso nesse outro vídeo que a gente vai deixar aqui no card. Então dá uma olhada aí que pode te ajudar aí nesse processo de escolha. E vocês sabem que a gente conseguiu fazer tudo sozinhos, né? Mas só que foi uma dor de cabeça danada. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Mas só que foi muito difícil. E algumas dessas dificuldades, gente, poderiam ser contornadas se a gente tivesse algum tipo de assessoria, alguma pessoa nos ajudando, nos auxiliando. Enfim, durante esse vídeo a gente vai te explicar tudo como funciona a nossa consultoria e como podemos te ajudar dependendo da sua situação. É isso aí. Então você já sabe, né? Se você tem interesse nesses assuntos relacionados à qualidade de vida, liberdade e Espanha, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você ser avisado dos próximos vídeos, já deixa o seu like também, que ajuda bastante a gente. E vamos ao que interessa, né? Vamos lá? Bom, então afinal de contas, como que funciona essa nossa consultoria particular? Na verdade, o que a gente fez? A gente reuniu as principais dúvidas das pessoas que vocês nos procuravam aqui nos comentários do YouTube, no nosso Instagram, no nosso e-mail. Reunimos essas principais dúvidas e fizemos então essa consultoria. Ela é baseada em alguns pontos que a gente vai te falar agora. A gente pode te dar orientação relacionada à documentação e vistos, relacionada também ao mercado de trabalho em determinadas áreas, e isso independente de qual for sua área. A gente vai fazer uma pesquisa para você e te dar as melhores informações possíveis. Também orientações relacionadas à moradia, aluguel de casa, de apartamento, qual cidade escolher. Orientações também relacionadas à escolha de um curso, de uma faculdade ou de uma escola. Então, também orientações relacionadas à escolha de plano ou seguro-saúde. Trâmites de viagem com pets. Trâmites, trâmites de bolsas de estudo, abertura de conta bancária, contratação de plano de telefone e internet, orientação turística se você vier passear. Enfim, todo tipo de orientação que você pode precisar para vir aqui para a Espanha, ou mesmo se você já estiver aqui e estiver com alguma dúvida ou alguma dificuldade. Bom, gente, agora como funciona a nossa consultoria, né? Apesar que a gente está morando aqui faz já alguns meses, algum tempinho, o Dani já está um ano aqui já, a gente conversa com muitas pessoas, a gente tira dúvida com várias pessoas, mas só que a gente não sabe tudo. E é por isso que antes da gente fazer a consultoria, nós vamos te enviar um formulário para você preencher com as suas dúvidas, contendo toda a explicação dos nossos serviços. Então, você vai tirar as suas dúvidas, mas você vai saber tudo o que a gente faz. Depois a gente agenda um dia com você, um dia melhor para você, um horário melhor para você, para a gente poder estar conversando. E através desse formulário que você preencheu, antes da gente ter o nosso contato, a gente vai fazer toda a pesquisa das suas dúvidas. Então, quando a gente entrar em contato com você, a gente já vai ter pesquisado tudo, tudo, tudo que você precisa. E depois do formulário preenchido, depois da gente ter corrido atrás das suas dúvidas, chegou o grande dia da gente conversar com você. Então, quando chegar no dia e na hora agendados, a gente vai entrar em contato com você da forma que você preferir, seja por chamada de vídeo, de áudio ou mensagem de texto. Beleza! Se você tiver interesse, o que você tem que fazer então? Olha só, se você tiver interessado nesse serviço, quiser saber mais informações, valor ou qualquer outro tipo de informação, basta você clicar no primeiro link que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, que aí a gente vai te enviar todas as instruções. Ou se você preferir, você pode mandar um e-mail para a gente também no quero.morarnaespanha.com.br que a gente vai te responder rapidinho aí com todas as informações que você precisar. E olha só, é claro que a gente vai continuar respondendo todas as dúvidas de vocês aqui nos comentários do YouTube, lá no directo do Instagram. Só que como o volume de dúvidas tem crescido mais a cada dia, só através dessa consultoria particular que a gente vai conseguir atender vocês de uma forma mais profunda, realmente mais personalizada. É isso aí, gente. Entendeu? Tá certo? Então pronto! Então, gente, além do link que a gente vai deixar aqui embaixo, temos o nosso link também do e-book, que tá maravilhoso, que o e-book fala sobre o quê? Se você quiser trabalhar em qualquer lugar do mundo, a gente te dá várias ideias incríveis para você fazer isso. Eu não dou conta. Não consigo concentrar com você. Mesmo uma canção romântica. Não consigo. Esse e-book vai te dar várias ideias incríveis para você trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então é só clicar ali embaixo no link do e-book que a gente vai enviar para você também. Tá muito interessante. E além do e-book, temos o nosso Instagram também. Então não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram. A gente faz vários posts legais, interessantes. E a gente mostra também um pouquinho da nossa rotina. E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixa seu like. Faça um comentário. Se você estiver interessado na nossa consultoria particular, entre em contato com a gente. por aqui mesmo, por e-mail. Seja lá, solta um fogo de oitfice, alguma coisa. Sinal de fumaça. Sinal de fumaça. Vai dar certo. E vai dar certo. E olha só, a consultoria ainda tem uma surpresinha. Na verdade, não é só nós dois que damos a consultoria, não. Tem uma terceira integrante também. Sabe quem que é, né? Ela também dá consultoria, viu? Particular. Então, o Marinês tira todas as dúvidas que você tiver. Sob trâmite de cachorro. Ela vai falar tudo pra vocês. A experiência dela no avião. Como que é morar aqui na Espanha, na visão de um cachorro. Como que são os tios veterinários daqui. Se ela é bem tratada. Então, ó. Viu? Ela tá querendo falar. Tchau, gente. Tchau, gente. Ah, um detalhe. Até o próximo sábado, não. A gente vai deixar dois... Você tá vendo aqui, ó, dois links pra dois vídeos super legais pra você assistir também. Então, só clicar aí. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.